A CIDADE NO BRASIL 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 COM 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 O último governo atual consulta alargada com os combatentes de libertação nacional sirene. Taremos em todo março, com o consagrado ONAM e o projeto de decreto-lei para os veteranos do combatente de libertação nacional sirene. O governo decide e convoca os combatentes com a frente de todo o Né. O governo decide e convoca os combatentes com a frente de todo o Né. O governo decide e convoca os combatentes com a frente de todo o Né. O importante é que a conferência do Né, órgão do Né e do Né em relação ao órgão representativo único, que é a organização dos veteranos do combatente de libertação sirene, selo, nabê, rir, ori, uro, não se funciona todo o Né. O governo do Timor-Leste tem a conferência do Né se relacionar com a frente de todo o Né. O governo do Timor-Leste tem a conferência do Né se relacionar com calma, não se torna mal, o Né se relacionar com calma, não se torna mal, 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 não da lei da TAN agradecer combatentes de libertação nacional do todo, Liuliu, combatentes fundadores do movimento de libertação nacional, combatentes veteranos como os másteres da libertação nacional de Nia Maluxira Nabe participam aos RANÉ, e também em cada conferência nacional de Nia Maluxira Nabe participam aos RANÉ, e também em serviço de IACLIUTAM, mobiliza a IUTAM potencialidade a GOTO Nabe combatentes da libertação nacional de Antia, onde contribui para o desenvolvimento nacional. Ao desejo da Itaboxia GOTO Nabe marca a presença em Né, sucesso GOTO na Conferência Nacional de Né. E hoje em Né, a declara Conferência Nacional de Combatentes Libertação Nacional de Né, aberto da Itaboxia GOTO. Aplausos